Presidente! Presidente! Obrigado, Presidente! Estamos contigo! Obrigado, Presidente! Obrigado, Presidente! Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que cada dia nos dá longe, redói as nossas ofensas, assim como nós pergamos para quem nos tem pedido. E não nos deixeis com a limitação, mas me trai o porro. Amém! Obrigado, Presidente! Bora, Presidente! Obrigado, Presidente! Obrigado, Presidente! Obrigado, Presidente! Está aí, Marcelo? Obrigado! Branca, está no outro pé, Dranga! É no outro pé, Dranga! É no outro pé, Dranga! Vai entrar e eu carrego ele, hein! Obrigado.